Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, é pardo de ternura Lágrima que é pura, paz do meu amor Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, é pardo de ternura Lágrima que é pura, paz do meu amor Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, uma nuvem calma Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, uma nuvem calma Luz que descortina o mundo encantador Luz que descortina o monde encantador Luz que descortina BEAUBANTE